O plano diretor agora de 2021 está nas mãos da próxima gestão. O que você pensa de plano diretor para São Paulo? Nenhum candidato da minha chapa vai usar um centavo de dinheiro com a minha caneta? Não vai ter. Não, mas aí como é que a gente vai fazer com os nossos candidatos? Manda embora todo mundo. Eu não quero um candidato para usar fundo. Mandando todo mundo embora. Fiz chapa um por um. Todos os candidatos no número 51 eu entrevistei pessoalmente e eu aprovei a ficha do cara. Para vereadores. Exatamente. O cara que fala assim, estou na dúvida. Se o cara meter um 51 lá na legenda, ele pode votar de olho fechado, que é gente que não usa dinheiro público. É gente que eu entrevistei pessoalmente e sei que presta. Cada um dentro da sua pauta. Mas eu fiz questão de montar a chapa. Que é um... Cara, nessa hora você começa a ter conversa aqui. Chega o cara com faca ali. Certo. Vamos fazer nossa propaganda. Você sabe que a gente é da região... Opa. É um recado. Você sabe que a gente é da região tal. Você sabe que ali a gente tem o pessoal que ajuda a gente das gráficas ali, das padarias, não sei o que lá. Bacana, meu irmão. Aqui não vai ter nada disso. Não vai ter nada disso. Teve um cara, foi muito engraçado. O cara pegou até... Ele fez assim. Ô, mano, posso falar, meu? Sei que a gente corre pelo errado aí, mas você realmente corre pelo certo, hein, mano? Vou votar em você, mano. Vou votar em você. Acredite se quiser, velho. O cara tentou fazer um esquema, viu que não deu e falou... Ô, louco, irmão. Você realmente corre pelo certo. É, meu. Aqui é assim mesmo. Que doideira, mano. Acredite, cara. Acontece essas coisas. É difícil, cara. Olha como eu tô, cara. Emagreci, não consigo comer, não consigo dormir. Minha vida, cara. Minha vida tá um caos. Eu tô assim, eu falei, eu vou dedicar a minha vida a fazer uma campanha bonita. Eu não vou falar nada do que eu não acredito. Eu não vou pegar um centavo de dinheiro público. Eu vou estudar todos os temas. Ninguém vai me colocar numa ceia justa. Eu vou... Qualquer tema que eu falo, eu vou debater com todo mundo e vou fazer a campanha mais bonita da história. Nenhum candidato que eu conheço, nenhum candidato, abriu mão no fundo eleitoral e fez o que eu tô fazendo aqui. Maior campanha web, voluntário pra caramba, os maiores grupos de WhatsApp do Brasil, não de São Paulo, do Brasil, pessoas engajadas. Meu irmão, esse dia a gente foi fazer uma carreata na Praça Charles Miller, eu tive que pedir pra gente ir pra casa. A hora que a gente subiu a rua lá, meu, tava travando todo o trânsito. Falei, pessoal, desculpa, mas, meu, vamos dispersar, vamos dispersar. De tanta gente... Cara, é bonito de ver. É bonito de ver o cara falar assim, Arthur, eu sou presidente do teu grupo de WhatsApp, cara. Eu tô ajudando aqui a passar as informações, eu que tô mediando. Esses dias eu tive uma dúvida, assim, de plano diretor, fui no teu vídeo e tal, já tô falando com as pessoas. Cara, isso, isso, cara, isso é realmente, assim, isso não tem preço, irmão. Isso é um negócio que não tem preço. É uma satisfação do cara chegar pra você, olhar pra você e falar, meu irmão, é o seguinte, ó, eu era de esquerda, eu acreditava no meu professor de história comunista e eu assisti teu vídeo, eu fiquei bravo com você e hoje eu te admiro, obrigado, você me tirou dessa, eu arrumei um emprego, eu fui estudar, eu fui... Meu, cara, isso é demais, cara. Isso é demais, né? Arthur, vai um desafio pra um corte do flow. Faz um pitch de startup de três minutos explicando o jovem capitalista. Pra ajudar no pitch, primeiro, qual a dor que o programa resolve? Depois, como você vai resolver essa dor? Eu não entendi muito bem. Você tem um programa... Ele quer que você venda o jovem capitalista. Ah, entendi. Em três minutos, é isso? É. Eu não vou cronometrar, mas vamos mais ou menos assim. Por que esses três minutos? Vamos lá, qual que é o principal, o principal programa de São Paulo, um deles é... Vamos lá de novo, não me atrapalhei. Um dos principais problemas de São Paulo... É pessoal do corte, não é agora, agora, vai. Três, dois, um. Meu, você acha, no debate na TV não tem segunda chance não, né? Você olha lá o reloginho... Meu, só pra dar um exemplo assim, como que funciona o debate na TV. Ô Monark, por que o Flow é o melhor programa? Trinta segundos. Acabou o tempo. É assim, cara. É assim, é assim, cara. É muito difícil, cara. É muito difícil. É só ir embora. Não, porra, é melhor tu falar mal do outro candidato lá, porra. Que aí dá tempo de tu falar, ô, seu filha da puta. Ô, acabou o tempo. Aí tu, amorou, pelo menos eu chamo ele de filha da puta. É, eu sei. Eu, sinceramente, acho que os debates são totalmente ultrapassados. Não, cara, é importante. É importante. Também acho que são importantes, apesar de ultrapassados. Deixa eu fazer o pitch rapidinho. O maior duro das mães das periferias é o que seu filho vai fazer no final de semana. Muitos deles gastam energia fora da escola, indo pra pancadão e pra baile funk, enquanto os índices de educacionais de São Paulo são uma porcaria. O programa Jovem Capitalista vai solucionar esse problema porque vai fazer com que esse moleque, através de parcerias público-privadas com o maior setor financeiro da América Latina, que é a Faria Lima, faça ali o desenvolvimento da sua intelectualidade a partir de aulas de educação financeira, direito, economia. E esse cara vai estar muito mais preparado pra ganhar dinheiro para o mercado de trabalho, competindo de igual pra igual com o filho do estudante do Santa Cruz. Caralho! Vote Arthur, vote 51.